Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bom contigo? Tudo bom contigo? Tô com medo de alguém entrar aqui, gente. Gente, é o seguinte, faz tão tempo que eu não gravo vídeo, né gente? Mas gente, desculpa, é porque eu tô com preguiça mesmo. Eu não vou mentir, é porque eu tô com preguiça mesmo, morro de preguiça de editar e postar, então tá sendo vídeo mesmo com esse cópia aqui. Mas eu vou tirar porque, assim, agora a gente pode começar, né? Hoje eu vim responder a tag 13 perguntas pessoais. Por que você vai responder a tag? Porque agora a gente não tem ideia de vídeo, a gente grava tag, né? Primeira pergunta, o que você costuma pedir no Starbucks? Gente, eu costumo pedir nada porque eu não vou no Starbucks, porque eu sou pobre assim, não tenho dinheiro no Starbucks muito caro, então nada. Eu nem sei o nome das bebidas de lá, não sei nada. Dois, qual item do seu armário você não consegue viver sem? Gente, assim, armário, tem roupa, tem uma coisa assim que eu não consigo viver sem, né? É meio assim, posto pela sociedade, mídia, assim, colocar roupa, gente, porque assim, ó, eu não sei se vocês conhecem isso, mas isso aqui se chama roupa e é um item muito utilizado, então a gente não consegue viver sem. É mesmo, né? O que é uma coisa que as pessoas provavelmente não sabem sobre você? Depende de qual pessoa que eu estou falando, porque tem meus amigos da escola, meus amigos da rua, meus amigos vocês no YouTube, meus amigos no Instagram e etc, escoteiro, então cada um não sabe uma coisa sobre mim. Por exemplo, a maioria de vocês não sabe que eu sou escoteira, não é por isso que vocês sabem porque eu sempre falo por aqui que eu sou escoteira, mas e outras pessoas de fora não sabem curar algum vídeo no canal, meus amigos, é, normalmente não sabem, só depois de um tempo que descobrem, então depende do tipo de amigo que eu estou conversando e não sabem cada um uma coisa sobre mim. Não tem essa uma coisa específica, assim, um segredo obscuro, assim, na aula, que as pessoas não sabem. Digo uma coisa que você quer fazer antes de morrer. Uma coisa que eu quero fazer antes de morrer. Eu quero muito completar 100 mil inscritos, no mínimo, antes de morrer. Então, gente, me ajudem a realizar meu sonho, hashtag sonho da Anny, completar 100k antes de morrer e se Deus quiser mais e mais um milhão, vamos lá. Bora, um milhão tá bem pertinho, assim, só faltam uns 90 e 8 mil. Não, 97 mil pra um milhão. Gente, que conta de matemática você tá fazendo, Anny? Qual comida você não consegue viver sem? Pra falar de verdade, a gente não consegue viver sem comida mesmo, porque a sem comida é minha vida e sem comida a gente não vive. E qualquer comida. Mas, eu acho que uma coisa que eu não conseguiria fica sem sorvete ou açaí, porque são as melhores coisas do universo, né, gente? Panqueca, gente, sabe que eu tô enjoando um pouco? Não enjoando, eu como, assim, eu amo. Só que não é igual antes, que era só panqueca, panqueca, vocês vão ver meu vídeo antigo, só tá panqueca, panqueca, panqueca estampada, assim. E você não gosta e gosta no YouTube. Porque uma coisa que eu não gosto no YouTube, é assim, né, viu? Assim, eu tô correndo com a bainha, né, mano? Eu acho que eu gosto de tudo do YouTube, não tem uma coisa que eu não goste. E a coisa que eu mais gosto é... Gosto de tudo, gente. YouTube é meu patrão, então eu não posso falar mal, né? Nunca gravo vídeo nessa casa, nunca. É quando eu vou gravar vídeo, o que que faz? Liga o... Liga o secador de cabelo, né? Por quê? Porque, ah não, ele deve estar gravando vídeo, então eu vou ligar o secador de cabelo. Qual a música mais ouvida no iTunes? Eu não escuto o iTunes, então eu vou pular, vou mudar essa pergunta. Qual a música que eu mais escuto no Spotify? Gente, tem muita, muita música que eu escuto. Eu vou colocar minha playlist aqui pra vocês, pra vocês verem quantas músicas eu escuto, mas eu vou colocar a música que eu estou ouvindo no momento. Já tá seis minutos, gente, vocês não tão seis minutos. Eu cortei, né, o vídeo, eu não vou deixar seis minutos, não. Mas tem música até morrer, tem muita música. Não sei quantas, mas tem. E a música que eu tô mais ouvindo agora é, eu acho que é Closer. Próximos 30 minutos não tem propaganda graças ao seguinte patrocinador. Muito obrigada, Spotify, pelo seu cento minutos grátis, mas eu não vou mais ouvir você errar. Como você definiria o seu estilo? Eu definiria uma coisa bem estilosa, bem esponjada, gente. Eu não gosto de coisa muito apertada e nem muito, sei lá, colorida. Eu gosto de coisa esponjada, assim, estilosa. Pá, buzinha, 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 buzinha eu também gosto bastante, porque é bem comoda, assim, fica livre. E pra vocês terem muito sobre o seu estilo, eu sou com essa blusa aqui, que pra quem não sabe, como eu já disse, isso daqui se chama blusa e isso daqui se chama calça, tá bom, gente? Assim, os humanos usam, caso você seja uma etesa, que os humanos usam. Pra se proteger do frio e pra não ver as partes, né? Porque a gente não quer que ver e pra ficar bonitinho também, tá? Número favorito. Meu número favorito, eu acho, que é o 62, que foi o número da sorte que sortiu a Luana. E aí eu guardo comigo o 62. Dois hobbies. Escotismo e gravar vídeos. São dois hobbies. Mas sem ser gravar vídeo, eu acho que desenhar. Tá fácil. Penúltima. Duas coisas que te irritam. Uma coisa que me irrita. Eu acho que ser ignorado me irrita muito. Acho que pessoas me ignoraram. Tá prego. A pessoa bateu o porto lá embaixo e prego eu aí. E eu perdi o horário de alguma coisa que eu tava esperando muito. Que provavelmente não aconteceu. Acontece, por favor, Deus. Me ajude aí, né? Não quero fazer isso, por favor. E agora a última. Um prazer culposo. Prazer culposo. Acho que é tipo roer a unha, né, gente? Eu tenho muita mania de roer a unha, porque eu gosto... Aí você vê uma pelinha já coi. Mas agora, ó. Eu tô conseguindo parar, tanto que minha unha tá bem compridinha aí, ó. Faz umas duas semanas que eu não roo já. E ela já tá crescendo, gente. Ó, superando limites. Hoje também é cultura. O que que tem a ver com cultura? Nada. Mas enfim... Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve aqui embaixo. E não sai. Ainda não sai. Eu quero te convidar pra entrar lá no meu Instagram, porque tá muito bonitinho. E eu gosto de mostrar minhas coisas bonitinhas. O meu vídeo tá muito fofo, tá bom? Então entre lá no meu Instagram, arroba anisandesofc. Eu coloquei por que anisandesofc.com, porque assim, eu queria uma coisa sem pontos, sem vírgula. E eu anisandes já tinha, porque era o meu ensaio antigo. Eu coloquei a Office C, porque é a única coisa que sobe. Terminei de falar. Então, muito obrigada. Beijo, amo vocês. Tchau!